O vô, ó, vô, por favor, por favor, para aí, vai, para que você se tranqueira aí, para que você vai se machucar e vai ficar pior a situação aí, aí é carvão, para de fuçar, ó, viu, o vô, ó, vem cá comigo, vem, ó, ó, viu, ó, a gente tá na hora de surfejar, Tá atrasado, vai, vamos surfejar, vem, ó, isso aqui precisa pisar em cima e foi dentro do saco, tá bom, tá bom, vamos pra lá, vamos pra lá, vamos, ó, posso ajudar? O que que é, pai, o que que tá escrito no seu cabideiro? Deixa que depois eu arrumo o cano lá, já, para não ter erro, ó, aqui, ó, vem cá, escutou? Escutou o que o tio falou? Escutou o que o tio... Eu tenho por aí, é um pedacinho de nele, polegar, as duas luvas... Vê o que que tá escrito aí, já, para não ter erro mesmo, ó lá, ó, as duas luvas eu já achei... Escuta ali, ó, tá vendo, ó... Tá bom, tá bom, tá bom... Vem cá, vô...